E aí rapaziada, tranquilo, tudo tranquilo com vocês? Tudo belezinha? Olha só, tô trazendo mais um site verdadeiro de leilão de carros pra vocês, tá? Carros, motos, utilitário, entre outros, beleza? Dessa vez, pessoal, esse site aqui é o sodressantoro.com.br, tá? Vai entrar no site www.sodressantoro.com.br, beleza? Entre, pessoal, exatamente no site que eu estou te falando, tá? Porque se você entra num site parecido, você vai cair em golpe. Então, preste atenção na hora de digitar www.sodressantoro.com.br. Outra coisa, ele não vende através do WhatsApp, ele só vende através do site. Então, se oferecer alguma coisa pelo WhatsApp com o nome de Sodressantoro, é golpe.